Fala galera, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, provavelmente o último ou penúltimo vídeo dessa sériezinha aí que a gente fez de Mario, eu gostei muito de fazer, achei que foi legal, tá? Como sempre, deixar os recadinhos aqui, se inscreve, deixa o like no canal, se for possível, eu espero que seja, ajuda nós aí com o link de afiliado que está no primeiro link, no primeiro comentário. Cara, eu tenho que lembrar como é que chega lá naquele lugar. Deixa eu ver se é aqui. Nossa, eu não lembro mesmo de como é que chega naquele cano. Nossa, velho, me deu um branco total. Será que é aqui? Nossa, eu não lembro. Começamos o vídeo bem, mas é isso gente, se for possível, se estiver precisando comprar alguma coisa na Amazon, lembra de mim, tá? Vai lá no... Ah, eu acho que é aqui, ó. Vai lá no link da... Ah, isso mesmo. Vai lá no link da Amazon, clica, compra... Se for comprar alguma coisa, não precisa ser os meus itens, né, que estão lá, mas se você for comprar qualquer coisa na Amazon e se você usar o meu link, você já me ajuda. Beleza? Ajuda aí o... Um senhorzinho desempregado. Tenho sofrido algumas injustiças aí na CLT. Então... não sei o que que eu vou fazer ainda. Mas é isso. Fora isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com algum amigo seu aí, ó. Olha esse vídeo do Gold aqui. Você... Sei lá, se tem sua sobrinha de 12, 13 anos aí. Mostra pra ela, Mario World. Mostra o que que é jogo bom. Não é esses Free Fire, esses troços doidos aí, não. Mostra o jogo de verdade. Tem que conversar do jeito certo. Filho meu vai conversar com isso aqui. E nisso eu não tô nem brincando. Então vambora. Vamo lá. Deixando os recadinhos de lado. Vambora. Mesmo... Eu vou fazer um vídeo da minha sobrinha jogando isso aqui. Eu quero ver o que que ela vai fazer, véi. Toda vez que ela vem aqui em casa, ela quer jogar Minecraft. Ah, Minecraft, deixa eu jogar Minecraft. Põe o Minecraft pra eu jogar. Joguei Super Mario, fufuera. Não é Minecraft, não. Faz raiva de mim, não, namorão. Vinte e quatro. Agora que eu vou querer florzinha, não vai vir florzinha. Veio, veio. Mas veio. Não, isso mesmo. Tomar banho. Morão. Ainda bem que eu lembrei rápido desse cano aqui, véi. Porque senão eu ia ficar muito triste. Muito triste mesmo. Essa fase aqui, eu acho que ela não tem dois jeitos de passar, não. Tem só um. Não vi se ela é amarela ou vermelha. É bom vir com o Yoshi aqui também. Porque o Yoshi come essas diamantes aí. O que é que eu fiz, véi? Caraca, o que é que eu fiz, véi? Apertei o botão sem querer. Bora. Galera, link de afiliado é muito importante que vocês usem, tá? Se for comprar livro, se for comprar vassoura, se for comprar esfregão, se for comprar qualquer coisa na Amazon, véi. Uso o meu link de afiliado aí. Vocês vão me ajudar demais, véi. Esse mês eu recebi R$57 da Amazon. Não faço ideia de o que que compraram no meu link. Mas muito obrigado quem comprou, véi. Parece ser pouco, mas R$57, salva aí uns dois almoços. Salva um Uber de emergência pra alguma coisa. Meu Deus do céu. Também, eu lembro de ter falado que foi a última lá naquela fase, mas não é não. Essa daqui, essa daqui, que deve ser a última. Com duas perninhas não, né? Tudo bem. Vassalei. Vou passar ali de novo. Eu já tô no caminho certo. Essa fase também é um... É um labirintim bem chatinho. Que isso, gente? Vem embora. Desgrila, véi. Olha essa fase, cara. Olha ali, ó. Chama. Você tá de brincadeira, hein? Dá pra levar? Acho que ele some. Não, deu pra levar. Vai virar peninha? Não, virou cogumelo. Mais uma fase feita. Seis minutinhos de vídeo. É, não sei se vai dar pra zerar não, tá, gente? Qualquer coisa, a gente faz um último vídeo aí. Finalizando a saga. Sai fora, filho. Tá doido? Você é uma... Com a vesga. Falei vesga também, então... Você não se encaixa nessa... Nessa descrição. Faz raiva, não. Devia ter pegado aqui primeiro, né, véi? Tá bom. Pelo menos aí. Fiquei grandinho. Hum, com o Yoshi aqui já tava resolvido o problema. Você tem que esperar, véi. Tem que ter paciência aqui. Não adianta ir com pressa, não. Porque não... Dá pra... Dá pra dar aceleradinho. Essa aceleradinha básica. Dá pra dar. Dá pra dar ali. Nossa senhora. Tipo de Yoshi que... Salva a vida, hein? Onde que tem o Yoshi? Ah, eu acho que aqui tem o Yoshi. Não, não é aqui não. Aqui tem o Yoshi. Pegue o Yoshi. O Yoshi tem peninha, é mesmo. Só como peninha. Eu sou vida louca. Uma peninha já dá. Ah, nossa. Olha só. Olha que beleza que vai acontecer aqui. Resolvido. Agora tem que passar do outro jeito. Bora. E o Yoshi ainda virou azul ainda. O que é bom nessa fase. Ó. Preciso ficar esperando, ó. Trouxe ir, voltar, ir, voltar. Agora eu não posso bater naquela paradinha ali. Não posso pegar a asinha. Cara, com o Yoshi aqui é muito difícil. Mas eu vou tentar. Porque o boneco fica muito grande. Fica muito gigantesco, véi. Normalmente não dá, não. Mesmo eu acho que eu nunca passei. Eu vou tentar, véi. Não dá. Não dá. Vou ter que ser sem Yoshi mesmo. Eu salvei. Peguei pelo menos o marcador de fase. Digitar F nos comentários aí, gente. Pode digitar. Mereci. Pode digitar que eu mereci, véi. Sem brincadeira. Aí foi... Foi F totales. Por que eu não marquei a fase, cara? Qual que é o meu problema? Vida louca. Só vida louca. O que é que eu vou fazer? Vida louca. Só vida louca. Aí morre. Não sabe por que que morreu, né? É, 10 minutos de vídeo morrendo desse jeito aí que eu tô. Não sei não, hein? Acho que não dá pra zerar nesse vídeo não, gente. Não sei não. Você é burro? Ai. Ai, ai, ai. Ai, minha nossa. Eita, nós. Aqui é pegadinha. Dá pra ir direto, ó. Nossa, meu Deus amado. Uh! E aqui tem uma safadezinha. Eu achava ele no lugar certinho, meu. Por que que eu apertei esse botão, velho? Por que que eu apertei esse botão, velho? Aqui também não tem dó, não, tá? Pegou, matou. Eu não sei nem como é que eu não morri. Com essa burrada que eu fiz aqui no início. E é muito difícil, velho. Isso aqui é a porta do fundo do final, né? Então, faz sentido ser difícil. Então, faz sentido ser difícil. Não se fácil. Faz sentido. Deixa eu passar aí disso aqui de primeira, gente. Vamos, né? Morri. Nossa! Cara, isso aqui é osso. Ui! Bom, bom, bom. Pelo menos é o chefe podre. Só tem que fazer... Só não pode ser burro. E, ó. Pô, tá ótimo. Peninha, vale o esforço. Não vamos entrar agora, né? Porque se eu entrar ali, eu já zero o jogo. Vamos catar uma peninha aqui. E nosso amigão de novo. Tudo bem que ele não vai aparecer agora, né? Porque é castelo fantasma. Isso aí que você tem que fazer mesmo. É. Eu vou pegar isso aqui como? Senhor Yoshi. Eu vou pegar isso aqui. Não vai se você, mas... Eu vou pegar isso aqui como? Eu vou pegar isso aqui. 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 o castelinho acho que esse castelinho é difícil não já sei esse castelinho aqui gente ele tem um negócio muito maluco eu vou tentar fazer vou tentar me adiantar para vocês cheguei na última porta cheguei o que que acontece tem um esquema em cima lá em cima vou voar para vocês verem e existe um jeito de passar isso aqui lá eu já até fiz o que que vocês tinham que fazer assim que apertar o pé transformar apertar isso aqui ó tem que apertar isso aqui é você que controla isso aqui aí você tinha que apertar o pé fazer uma escada chegar até lá e pegar e cair lá só que eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso né que é isso aqui ó o grazadeu né grazadeu que tem um jeito mais fácil de fazer pelo amor de deus e agora tem um jeito mais idiota de passar também se não me engano na terceira portinha o que eu consegui fazer nesse jogo aqui o lado de cá tem que passar do jeito idiota e vai para o mesmo lugar eu acho que é na terceira gente eu vou tentar na terceira se não foi na segunda na penúltima mas eu acho que essa aqui mesmo jogando e dando dicas tá e respeita e jogando e dando dicas e vai fazer um pori a melhor coisa você vinha aqui é com o iosha azul esse jogo e aí e em e esse jogo Ele vai cuspir, ele vai cuspir, ele vai cuspir, ele vai engolir, vai ter que te largar, e nem assim adiantou, ai Yoshi, te amar ou te odiar, eis a questão, estrela próxima aqui não, tá, tem estrela aqui, o Yoshi é azul, essa fase é muito chata, a estrela também é um corta caminho pro último chefe, tá gente, vou mostrar pra vocês ali, a estrela também manda a gente lá pra Narnia, se eu quisesse, eu já poderia ter vindo também, tá vendo, mas aí não dá pena, né, não acho que é interessante não, acho que não tem nenhuma fase faltando assim, tipo, que eu deixei de fazer, acho que eu passei todas as fases da estrela já, não já? Agora, tem brasa, vai dar pra chegar até lá na frente, como é essa? É isso, isso aqui é vermelho, tem dois jeitos de passar, velho, Ah, eu acho que é essa fase aqui, gente, que eu preciso de estar com o Yoshi, porque a chave tá escondida dentro de uma bodeguinha, Recomendado, vem com o Yoshi azul, né, porque aí você não podia ter pegado uma... Tartaruga ali, já voar, né, mas fazer o que, né? Muito defácio nessa vida... A gente também engole até pedra, esse safado sem vergonha... Não passa do jeito normal... Meu amigo, mas aí também, né? Nossa, assim você me mata... Literalmente... Eu não sei, velho, eu pulo de fé... Olha lá... Retisgrilo, vamos... Ah, vai tomar banho também aqui, ó... Olha isso, olha isso, cara... Que jogo safado, velho... Ok... Vou passar de novo... Será que eu consigo... Morrei igual um imbecil, consigo, pô... Lógico... Tá doido? Isso aí é a cor mais fácil do mundo de fazer, velho... Maluco... Não tem nem o que fazer, velho... Isso aí é... Moleza pra mim... Pelo amor de Deus... Os peninhas... Garantir... Os peninhas... Vou falar que não garantiu... Garantir pegar... A vida 99 aqui também... Os peninhas... Os peninhas... Ajuda a nós, né? Ah, aquele castelo ali é muito chato, velho... Só de lembrar dele eu já tô... Já tô... Já tá me dando angústia... Eu vou ter que te perder mesmo, né? Então, crioche azul... Pra voar aqui... Queime... É 22 minutos... Não conseguimos, galera... Não conseguimos... Zerar... O jogo nesse vídeo... Eu imaginava que não ia conseguir, porque... Não é tão simples assim, assim... Manda aqui, não... Toma essa... Nice... Agora... 23 minutos de vídeo... Acho... Que dá pra fazer esse aqui também... Nossa... Isso aqui é muito chato, cara... Talvez esse aqui seja o vídeo mais longo da saga, tá, gente? Queria falar... Isso aqui é chato... Mas vocês não tem noção do tanto que isso aqui é mala... Bom que esse... Isso aqui que eu faço dá uma adiantadinha... Na... Na brincadeira... Adianta não, né? Na verdade... Ele só me... Me tira um pouquinho do... Da chatice... É muito chato acompanhar isso aqui, velho... Não recomendo... Tem segredinho aqui, tá? Com certeza que tem segredinho... Pelo amor de Deus, velho... Pra que isso? Isso não existe, não, cara... Isso não existe, não, cara... Cuidado comigo... Tô aqui... Jogando o joguinho... Tô aqui... Jogando o joguinho... Jogar joguinho... Acho que tem coisa aqui pra baixo... Se não tivesse, eu tava morto... Eu tô... Pichinho mesmo, hein? Doido... Esse cara... Ó... Ele joga... Ele joga lá, ó... Quadrado, triângulo e... Quadrado, triângulo e bola... Foi daí que... Tiraram... O controle do Playstation... Eu só matei o maguinho, velho. Tchau para vocês, tamo junto, não, sai fora, não precisa de ser mais não, ele foi para lá, velho, que loucura é essa? Fala que os chefes desse jogo, eles são bem toscos, né? Bom, é isso gente, muito obrigado para você que ficou aqui até agora, deixe nos comentários aí um thank you, né? E eu acho que está pedindo ali um thank you. Então, espero vocês no próximo vídeo, que provavelmente é o fim da nossa saga de Mario World, Super Mario World, beleza? É nóis, tamo junto, valeu.